Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, estarei lendo agora o capítulo 3 do segundo livro das crônicas. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira de 60 côvados e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente, de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais, e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e cobriu de ouro, pois cenáculos. Também fez na casa da santidade das santidades, dois querubins, na forma de andantes, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, de 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, e estava pegada a asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul e púrpura, e carmezim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa duas colunas de 35 côvados, de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romances, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita, Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, Boaz. Capítulo 4 Do segundo livro das crônicas Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto. E por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o singiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha duas carreiras de bois fundidos na sua fundição, e estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3 mil batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas. Porém o mal era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio, dois sacerdotes, e o pátio grande, como também as portas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente, para o sudeste. Também Irão fez as caldeiras, e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As duas colunas e os globos e os dois capitéis sobre as cabeças das colunas, e as duas redes para cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, E as quatrocentas romãs para as duas redes, duas carreiras de romãs para cada rede que cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as vases. O mar e os doze bois debaixo dele, semelhantemente os potes, e as pás, e os garfos, e todos os seus utensílios, fez Irão-Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zereda, e fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores, e as lâmpadas, e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro. Como também os garfos, e as bacias, e as taças, e os incensários de ouro finíssimo, quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro das santidades, e as portas da casa do templo eram de ouro. Capítulo 5 do 2º Livro das Crônicas Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios e polos entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no sétimo mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, e levantaram a arca, e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar, nem numerar, por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins, por cima, cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressairam, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até ao dia de hoje. Na arca não havia senão somente as duas tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez conserto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam, se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho com símbolos, e com alaúdes e com arpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos, e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Capítulo 6 Do segundo livro das Crônicas Então disse Salomão, O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo, Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, Porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o conserto que o Senhor fez com os filhos de Israel, e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, de fronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de cinco côvados de comprimento e de cinco côvados de largura e de três côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. E pôs-se nela em pé e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu. E disse, Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca, o disseste e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo, Nunca faltará de ti, varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar de que disseste que ali porias o teu nome para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel que fizerem neste lugar. e ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e age e julga a teus servos pagando ao ímpio lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti e eles se converterem e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem perante ti nesta casa então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel e faz-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti e orarem neste lugar e confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados quando tu os afligires então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel ensinando-lhes o bom caminho em que andem e dá chuva sobre a tua terra que deste ao teu povo em herança havendo fome na terra havendo peste havendo queimadura dos trigos ou ferrugem gafanhotos ou lagarta cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade toda oração e toda súplica de qualquer homem que qualquer homem fizer ou todo o teu povo de Israel conhecendo cada um a sua praga e a sua dor e estendendo as suas mãos para esta casa então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos segundo conheces o seu coração pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem e na terra que deste a nossos pais assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido vindo ele e orando nesta casa então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo de Israel e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei quando o teu povo sair a guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste e desta casa que edifiquei ao teu nome ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica e executa o seu direito quando pecarem contra ti pois não há homem que não peque e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo para que os que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha e na terra para onde forem levados em cativeiro tornarem a si e se converterem e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem dizendo pecamos e perversamente fizemos e impiamente procedemos e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda sua alma na terra do seu cativeiro a que os levaram presos e orarem para a banda da sua terra que deste a seus pais e desta cidade que escolheste e desta casa que edifiquei ao teu nome ouve então desde os céus do assento da tua habitação a sua oração e as suas súplicas e executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti agora pois ó meu Deus estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos a oração deste lugar levanta-te pois agora Senhor Deus e entra para o teu repouso tu e a arca da tua fortaleza e os teus sacerdotes ó Senhor Deus sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem do bem ó Senhor Deus não faças virar o rosto do teu ungido lembra-te das misericórdias de Davi teu servo eu vou ler novamente o versículo 42 do versículo do capítulo 6 ó Senhor Deus não faças virar o rosto do teu ungido lembra-te das misericórdias de Davi teu servo então termina aqui a oração do rei Salomão quando ele terminou a construção do templo eu vou ler ainda o capítulo 7 do segundo livro das crônicas e acabando Salomão de orar desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor e todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor porque é bom porque a sua benignidade dura para sempre e o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois vinte e dois mil e de ovelhas cento e vinte mil e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus e os sacerdotes segundo as suas turmas estavam em pé como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor porque a sua benignidade dura para sempre quando Davi o louvava pelo ministério deles e os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles e todo o Israel estava em pé e Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor por quanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos porque no altar de metal que Salomão tinha feito não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura e assim naquele tempo celebrou Salomão a festa sete dias e todo o Israel com ele uma muito uma muito grande congregação desde a entrada de Amate até ao rio do Egito e ao dia oitavo celebraram o dia da restrição porque sete dias celebraram a consagração do altar e sete dias a festa e no dia vigésimo terceiro do sétimo mês o rei deixou ir o povo para as suas tendas alegres e de bom ânimo pelo bem que o senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel assim Salomão acabou a casa do senhor e a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do senhor e na sua casa prosperamente o efetuou e o senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifícios se eu encerrar os céus e não houver chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peste entre o meu povo e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos a oração deste lugar porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias quanto a ti se andares diante de mim como andou Davi teu pai e fizeres conforme tudo o que te ordenei e guardares os meus estatutos e os meus juízos também confirmarei o trono do teu reino conforme o conserto que fiz com Davi teu pai dizendo não te faltará varão que domine em Israel porém se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostardes a eles então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes e desta casa que fora tão exaltada qualquer que passar por ela se espantará e dirá porque fez o senhor assim com esta terra e com esta casa e dirão por quanto deixaram o senhor deus de seus pais que os tirou da terra do egito e se deram a outros deuses e se prostraram a eles e os serviram por isso ele trouxe sobre eles todo este mal deus estava respondendo a oração do rei salomão dizendo que ouviu a oração dele porém se eles se desviassem dos caminhos do senhor se eles não perseverassem em obedecê-lo que deus ia enviar um povo uma nação para destruir aquele templo e que muitos iam passar olhar e ficar admirados se você continuar ouvindo a leitura do segundo livro das crônicas você vai ouvir no último capítulo o que aconteceu com o templo e com Jerusalém por causa da desobediência do povo de deus eu quero te abençoar e convidar você a continuar ouvindo a leitura da bíblia por neusa baldim na próxima gravação você estará ouvindo o capítulo 8 o capítulo 9 e talvez o capítulo 10 deus te abençoe eu espero você